Ela mandou o ex-hotaro te esquecer E disse que vai lá pra casa do trator Dava de fecha e cachaça pra tu beber Ela bebeu, surtou e com a potranca Ela desceu Ela bebeu, surtou e com a potranca Ela desceu Desceu, desceu, desceu Desceu, desceu, desceu Vai, vai! Ela bebeu, sucuí com a portanto Ela desceu, ela bebeu Sucuí com a portanto Ela desceu, desceu, desceu Desceu, desceu, desceu E chama as amiguinha que também tem o bundão Chama as amiguinha que também tem o bundão Ela tá com o budão, tá com o budão, tá com o budão Tá com o budão, tá com o budão Tá com o budão, dá o trão no chão Ela tá com o budão, tá com o budão, tá com o budão As novinha no paredão vai, vai, vai Todo mundo vai, balançando vai É pra bater no paredão Eu nasci no Bruno Pizza Nosta, tamo junto Central da Vija Ela mandou o ex-otaro te esquecer E disse que vai lá pra casa do trator Lavar de vés de cachaça pra tu beber Ela bebeu, sucuí com a portanto Ela desceu, ela bebeu Sucuí com a portanto Ela desceu, desceu, desceu Vai descendo vai, vai descendo vai Ela bebeu, sucuí com a portanto Ela desceu, ela bebeu Sucuí com a portanto Ela desceu, desceu, desceu Desceu, desceu, desceu Chama as amiguinhas, vem E chama as amiguinhas que também tem o budão Chama as amiguinhas que também tem o budão Ela tá com o budão, tá com o budão, tá com o budão Ela tá com o gudão, 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 tá com o gudão no chão.